Música Gente, eu estou aqui no centro de convenções no evento da Marquintex estou aqui com o Pompeu, organizador da F100 Bom, Pompeu como é que está sendo a ciência da quarta edição? Como é que está sendo visto o público? Os expositores? É uma satisfação recebê-los aqui a Up Moda na nossa feira tem tudo a ver com a feira nós estamos muito satisfeitos porque na sua quarta edição da Marquintex nós no segundo dia já atingimos mais de 10 mil visitantes a gente observa que a qualidade do contato onde os próprios visitantes tem o interesse de adquirir equipamentos, conhecimentos os próprios expositores falando de negócios fechados e a fechar na feira isso para nós é muito importante porque é um investimento muito grande muito alto hoje no expositor pela própria logística que é para trazer hoje para o Ceará mas se sabe que o Ceará o nordeste brasileiro é um polo comprador ele precisa de tecnologia ele precisa de cada vez mais desenvolvimento e nós sabemos que aqui na Marquintex nós estamos tendo isso para que possamos cada vez mais produzir mas com um custo menor bom Pompeu e como assim surgiu a ideia de juntar a Marquintex com a FEMIC isso é um projeto que nós já tínhamos já uns dois anos pensando porque se sabe que o Ceará e o nordeste são um dos maiores polos produtores de calçados e produtos afins e não tinha nenhum tipo de evento que pudesse trazer hoje com cento de exposições como nós estamos tendo em Fortaleza um evento com máquinas que pudéssemos realmente dar em funcionamento uma cidade extremamente receptiva como é Fortaleza e muitas coisas em comum porque vários expositores da Marquintex também são fornecedores da indústria calçadista e de couro então no momento que nós tivemos a oportunidade de ter um pavilhão maior de termos por os apoios do Sindicalf do Sindicindústria de Juazeiro do Norte do Sindicouro, da Bicalçados enfim, todas as Abramec que aqui estão conosco nós observamos que também está vindo um público específico para esse setor procurando tecnologias debatendo com os expositores os seus problemas procurando as suas soluções e para nós isso é uma satisfação muito grande porque nós sabemos que em questão de duas, três edições a própria FEMIC vai se tornar independente e ter a sua marca como a feira do setor calçadista para o Nordeste Bom, Pompeio assim, como é que está assim a edição média de geração de negócios? porque a gente sabe que a feira gera muitos negócios, né? e como é que está essa comparação com outros eventos com outras feiras para cá, para de onde? Olha, está muito boa porque o que a gente tem observado os próprios expositores de fechamentos, de negócios novos clientes então eu posso te dar assim de números da última edição de 2011 da Macintex que foi em torno de 500 milhões de reais de comercialização de equipamentos claro que esse valor com certeza o ultrapassa porque pós-feira tem muitas negociações nós hoje com duas feiras com mais expositores maior número de produtos na feira com certeza essa meta de 2011 será batida e a nossa expectativa, né? porque realmente é um investimento muito grande e a gente sabe assim pelo próprio semblante dos visitantes dos expositores que as coisas estão rolando as coisas estão dando certo e já no segundo dia já preocupados na edição e renovação para a edição de 2015 Obrigada, bom tempo pela entrevista foi um prazer Eu que te agradeço também de vocês é muito importante para nós que o nosso sucesso é que vocês levam aos nossos clientes aos nossos visitantes a informação da feira sejam sempre bem-vindos às feiras da FCM muito obrigado